Oi gente, eu sou a Renata Arir. Bem-vindo à série Mudança de Comportamentos. E hoje o comportamento que eu vou falar é a agressividade. Sabe aquela pessoa que é bem explosiva, tem aquele temperamento forte, que geralmente explode com agressividade quando vai falar alguma coisa, tem aquela intensidade e às vezes acaba machucando os outros? Pois é, o que será que tem por trás desse comportamento? Muitas vezes tem uma pessoa ferida, ela age dessa forma como se fosse uma defesa para ela. Uma pessoa muitas vezes frágil internamente e aí ela tem a crença de que atacando eu não vou ser atacada, quem fala mais alto é que vai ganhar. Então qualquer coisinha, qualquer gatilho que mostre que ela está vulnerável na situação, ela já age com impulsividade e fala muitas vezes sem pensar. Uma dica que eu dou, se você se vê com esse comportamento, 30 segundos. É o suficiente para respirar e pensar antes de agir. Então às vezes esse gatilho vai disparar, né? De dizer o seguinte, peraí que eu tenho que provar que eu sou forte e vou falar por impulso. Mas esses 30 segundos antes de falar é o suficiente para recuperar a consciência e pensar eu preciso mesmo agir com tanta intensidade? Como eu poderia falar o que eu penso de uma forma que eu não machuque o outro? Então, o simples fato de você ter essa consciência de que por trás da agressividade existe essa defesa, essa proteção, isso já pode fazer com que você mude esse comportamento. porque pode ver que você nem sempre vai ser atacado. Pelo contrário, muitas vezes esse ataque só existe na sua cabeça. Então aproveita a dica do vídeo, traz para a tua consciência e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa teus comentários, deixa tuas perguntas e eu vou lá te responder, quem sabe no próximo vídeo eu te chego de suas dúvidas.